A pesquisa de emprego e desemprego referente ao mês de agosto de 2013 apontou que a taxa de desemprego na região metropolitana de Belo Horizonte teve ligeira queda ao passar dos 7,1% registrados em julho para 6,9% da população economicamente ativa. Neste período, houve aumento no contingente de empregados e redução do número de pessoas à procura de trabalho, o que resultou na diminuição do número de desempregados na região metropolitana. Os dados foram divulgados pela Fundação João Pinheiro, Secretaria de Estado de Trabalho e Emprego, de EESE e Fundação SEAD. A pesquisa também apontou um leve crescimento de 0,1% no número de ocupados em relação ao mês anterior, totalizando 2.314 trabalhadores. O contingente de empregados aumentou no setor de serviços, comércio e reparação de veículos automotores e motocicletas. Em julho de 2013, o rendimento real médio dos ocupados aumentou 6,5% em relação ao mês anterior e foi estimado em R$ 1.722,00. O salário real médio também cresceu, sendo estimado em R$ 1.718,00. O salário real médio também cresceu, sendo estimado em R$ 1.722,00. O salário real médio também cresceu, sendo estimado em R$ 1.722,00.